Aplausos Aplausos Vai acabar Não tem que levantar Vai tirar o legal Veminar essa vez Vamos para montada Bate, bate, bate Bate Vamos andar agora, capa, agora! Agora, pega o negócio! Vamos machucar, vamos machucar! Vamos lá, legal, vamos machucar! Vamos lá, legal, vamos machucar, vamos lá! Isso, capa, é isso! Pegou, pegou, pegou! Pegou! Pega a capa, pera a costa! Pega a costa, é isso! É isso! Agora, capa, pega! Pega aí, capa! Pega, capa! Finaliza! Finaliza, capa! Finalizou! Fora! Ofereza! Fr plataforma! Who cares de espaço aí, de novo? Boa! 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 Boa!